vai, isso, desce uma perna, a outra, joga o pé na cabeça, estica o braço, isso, sobe uma perna, a outra, vai para a ponte, entra a coxa, dobra o braço, manda, porque você ficou com o braço para frente, é mais difícil, manda para ele para trás, volta, barquinho, manda para frente, sobe o corpo, lá no alto, lá no ombro, isso, abertura, abertura, deita para frente, faz de frente para cá, assim, faz ponta, pontinha de pé, abre o bracinho, abre o bracinho, flex, segurou lá no pé, deitou para frente, passou, dobrou os pezinhos assim no chão, segura ele, volta, volta, uma perna, a outra, põe a lótus assim, põe o pé e a outra, vai, isso, volta, faz aquele movimento lá, com o pé, põe a lótus assim, põe o pé na cabeça, segura ele, põe na cabeça, e aí, põe o pé, 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 põ